Mais uma pra vocês, rebão de corno Aquela mulher que levou aquele seu coração e não vai devolver mais É mais ou menos assim Tantos planos com você Mas pra que não me levou a sério Eu só quis te amar, mas não cuido da gente Agora é só que estou ausente E vai me ver com outra pessoa Que a minha vida tá de boa E ela vai me ver na cama Fala que me ama, fala que me ama E vai me ver com outra pessoa Que a minha vida tá de boa E ela vai me ver na cama Fala que me ama, ama, ama